Alô batidão estronda, alô DG, o quarteto fantástico tá nojo hein É o Bruninho de Alves, lança seu passinho Ela é diferenciada na quebrada em alma de gata e o Bruninho se apaixonou Sabe que eu tô afim, mas não dá bola pra mim Com seu jeito diferente, quem entrou na minha mente, o que é que vai ser de mim? Rebola, 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 rebolando sem parar Rebola, rebola, vai descendo devagar Se um ove tá cantando só pra você rebolar O Bruninho tá cantando só pra você rebolar Rebola, rebola, rebolando sem parar Rebola, 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 depois nasceram devagar Rebola, 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 depois nasceram devagar Alô batidão estronda, alô DG Ela é diferenciada na quebrada em alma de gata e o Bruninho se apaixonou Sabe que eu tô afim Mas não dá bola pra mim Sou jeito diferente Quem entrou na minha mente O que é que vai ser de mim? Rebola, rebola, rebola Rebola não sei parar Rebola, rebola Vai descendo devagar Rebola, rebola Rebola não sei parar Rebola, rebola Vai descendo devagar Rebola, rebola Rebola não sei parar Se um ave tá cantando só pra você rebolar O Bruminho tá cantando só pra você rebolar Rebola, Rebola, Rebola no seu pai Rebola, 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 Rebola no seu pai Rebola, 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 Rebola Alô, vai te dar uma estrada Alô, DG